Oi meninas, tudo bem? Então hoje, como prometido, eu vim aqui gravar para vocês o vídeo das primeiras comprinhas de personalizados do aniversário da Vitória. Teve um probleminha lá com os correios, que atrasou, mas graças a Deus hoje é quarta-feira e chegou então duas caixinhas e um envelope. E a primeira comprinha vai ser então a caixinha da Bibi Brindes. Chegou tudo certinho, teve só uma embalagenzinha que veio lascadinha, mas sem problemas. Então vou começar a mostrar para vocês e vou falar o preço tudo certinho. Quando eu olhar para cá, estou olhando para o computador. Então tá. A primeira comprinha que eu fiz, não estou falando muito alta porque a Vitória está dormindo, então se ela acordar, já é. A primeira comprinha que eu fiz então foi essas maçadinhas de acrílico, que não poderia faltar. Eu comprei 20 maçadinhas dessas. Eu comprei 20 maçãzinhas dessas então. Elas são assim. Tem o cabinho. Você tem uma noção. Então dessas eu comprei 20 maçãs e o preço delas foi, deu, eu tenho só o valor total aqui, 20 unidades, deu 31 reais. Então a maçãzinha de acrílico. O segundo item que eu comprei foram essas caixas balas. Eu achei que fosse maior, mas ela é pequena. É meia caixa bala, eu acho. E dessa daqui eu comprei em um saquinho fechado e veio 12. E o valor, caixa de acetato, meia bala. Doze unidades foi 6,95. Eu vou montar e vou mostrar uma aqui pra vocês. Então meninas, eu meio que montei ela aqui. Ela é assim, ó. No vídeo ela parece enorme, mas ela é pequena, não sei. Aqui talvez dê pra ver melhor. Ela é assim, aí acho que tem que amarrar uma fitinha aqui, ó. Pra você fechar ela. Mas ela é bem fofinha e também até é bom ela não ser tão grande, porque... Senão vai muito doce dentro e aí sai um pouquinho caro, né? Já que praticamente todas as embalagens vai doce dentro. Eu ainda não sei o certo, assim, o que que eu vou colocar. Mas com certeza eu vou fazer vídeo e vou vir mostrar tudinho aqui pra vocês. Então, meia caixinha bala. A próxima coisa que eu comprei, que eu achei que tava com preço bem legal, que eu fiquei apaixonada, são esses copinhos aqui pra doce. São tacinhas. Eu comprei na cor do tema. Amarelo, vermelho e azul. E esses aqui custaram... 60 unidades. Saiu por R$15,90. Então eu comprei 20 de cada. Cada um vem dessa. Tem o vermelho. E olha que lindo o amarelo. Você acha que dá pra ver. O amarelo e o azul tem glitter. Então eu achei que valeu super a pena e achei o preço super bom também. E aqui eu vou colocar... Acho que eu não vou colocar brigadeiro. Acho que eu vou colocar mousse de colher. Ou um café de bombom que eu faço, que é bem gostoso. Posso até fazer a receita aqui pra vocês. Ó, então é assim, ó. A tacinha. A tacinha. Assim fica melhor. E ela tem glitter. Achei linda demais. Valeu super a pena. Então... 60 unidades dessas tacinhas aqui. Amarela. Vermelho e azul. Gente, a próxima coisa que eu comprei foi uma coisa que eu queria muito, muito. E assim, eu tô bem feliz. Apesar de ser bem pequenininho, mas eu tava desejando muito, 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 muito. Que são... Os Mini Candy Machine. Esse é bem pequenininho mesmo. Ó. Ele é bem pequenininho. E eu comprei 10 unidades e saiu R$25,00. Então... Mini Candy Machine, ó. Então eu tô super feliz com essa compra. Porque era uma coisa que eu desejava muito. Era os Candy Machine. Aí eu comprei na cor amarelo. Até me arrependi de não ter comprado mais uns 5 na cor azul. Comprei na cor vermelha. Esses aqui, eu acho que eu não vou personalizar. Eu acho que eu não vou botar etiqueta nem nada. Porque eles já são fofinhos por si. Talvez eu coloque uma maçãzinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Uma maçãzinha que eu comprei. Então tá aqui. Vermelhinho. Lindo demais. Eu amei. Amei, amei, amei. Eu comprei... Eu comprei... Os famosos... Os famosos latinhos de plástico. Essas aqui... Eu comprei nessas cores. Amarela. Azul. E vermelha. Aliás, as cores de tudo, né? Que eu for comprar vai ser nessas cores. Então, ó... As latinhas, então. Aqui eu pretendo colocar a scrap... Scrapbook. Vamos que a branca de neve, tipo, fique em pézinha, assim. Então, eu tô vendo lá com a... A Adri pra gente fazer, então. Olha, gente. Que lindas. Eu amei. Achei super fofo. Isso aqui eu acho que não pode faltar em nenhuma festa infantil. A próxima coisa... A próxima compra foi, então... Esses copinhos aqui. Eu não falei o preço das latinhas, né? As latinhas 5x5, 30 unidades, saiu R$9. Eu tô comprando, assim, gente. Um pouquinho de cada coisa. Porque vocês sabem. Quem é mãe que faz festa sabe que é... É um custo bem alto pra comprar esses personalizados. Comprar as etiquetas. Então, eu tô comprando, tipo... Algumas coisinhas 10 de cada. Às vezes, até menos. Porque sai bem carinho. Então, esse aqui... É aquela caixinha... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Copo transparente. 10 unidades, saiu R$5,22. Copinho transparente, ó. Só esse aqui que veio lascadinho ali, ó. Mas não tem problema. Eu vou usar ele normal. Então, é em formato de diamante. Copinho de diamante. Esse é grande, gente. Esse é bem grande. Esse tem que colocar alguma coisa que ocupe bastante espaço. Achei bonitinho, achei fofinho. E comprei também. Acho que fica bem bonito. Então, a próxima coisa que eu comprei... Era uma coisa também que eu tava querendo muito. Que são esses canudinhos coloridos. Estilo vintage. Aí, eu comprei os canudinhos. Eu paguei por... 20 canudos por A. 11 reais. E aí, pra acompanhar os canudinhos, eu comprei essa mini garrafinha aqui. Olha que linda, gente. Ela também é bem pequenininha, ó. Perto do canudo. Mas é só pra enfeitar mesmo. E eu não pretendo colocar nelas líquido, suco, nem nada. Eu pretendo colocar balinhas na cor vermelha, azul e amarelo. E aí, colocar o canudinho. Acho que vai ficar bem fofinho. Então, as garrafinhas saíram... Deixa eu ver. Garrafinha de vidro vintage, 100ml. 6 unidades eu comprei. Saiu 8,94. Então, muito fofo, muito fofo. Tô super animada. Vou quebrar. E na BB Brinds, a última comprinha que eu fiz... Na verdade, tá repetindo, mas só que é no outro tamanho. São os Candy Machine. Esses aqui são no tamanho... Eu comprei 4 unidades desses. E esses aqui... 4 unidades saiu 22,40. E esses aqui são o médio. Os Candy Machine médio. Eu comprei na cor vermelha também. Candy Machine eu comprei só vermelho e amarelo. Comprei na cor vermelha. E comprei na cor amarela. Esses aqui são os médios. Eu comprei 4 de cada. Eu gostaria muito de ter comprado 10, 20 desses. Porque eu acho a coisa mais linda. Mas você sabe, Candy Machine é um preço bem saudável. Então, só pra comparar... O mini e o médio. Esse tamanho. Mas eu vou dizer pra vocês que tava até num preço ok. Porque aqui na minha cidade, numa loja de festa, sabe quanto que tá o Candy Machine médio? O Candy Machine médio tá em torno de 30 reais. E esse mini, 15 reais. É um absurdo, né gente? Não tem nem o que falar. Então, gente. Na BB Brinds, minhas comprinhas foram estas. Deixa eu ver. É, na BB Brinds, minhas comprinhas foram estas. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. E eu recomendo sim. A BB Brinds, eles não estão me pagando nada pra isso. Mas eu recomendo sim. Eles são super atenciosos. Quando teve um problema com os correios, eu liguei pra lá. Eles abriram uma reclamação pra mim. E mandaram tudo embaladinho, tudo certinho. E eu recomendo sim. O preço lá tá muito bom. E tem muita coisa linda, assim. Você fica com vontade de comprar tudo. Mas então é isso, gente. Eu vou gravar agora um outro videozinho também. Mostrando umas outras coisinhas. Eu vou tentar gravar tudo separado, assim. Pra não ficar um vídeo muito grande. Esse já tá quase 11 minutos. Então, eu vou gravar tudo separado. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, então. Tudo que eu for comprando, eu venho mostrar aqui pra vocês. Tem mais caixinhas pra chegar. Eu acho que semana que vem... Não sei. Talvez semana que vem já chegue mais alguma coisa. E aí depois, então, tem a caixinha da Adri. Que eu tô bem animada. Pra ver os personalizados dela. Essa é a caixinha que eu tô mais animada. Então, eu vou deixar o contato da Adri aqui abaixo. No Facebook, vocês acham ela como Adriele Gonçalves. Ou... Atelier Dri Mimos. Então, o trabalho dela é muito lindo. Eu ainda não vi pessoalmente. Mas pelas fotos, a gente já consegue ver tudo. E... Eu tô ansiosa pra receber a caixinha dela. Porque eu acho que a caixinha principal, que vai ser os scrapes, vai ser os adesivos. E aí eu vou conseguir colocar a mão na massa. Eu já vou fechar com ela esse mês. E acredito que... Como eu tô com medo dos correios atrasarem. Ou de ter alguma greve. Eu vou ver se ela consegue me mandar tudo ainda. Até o final de junho. Que aí eu vou ter um mês pra ficar bem tranquila. Ela tá preparando tudo. Montando tudo. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessas comprinhas. Eu agradeço quem tá se inscrevendo aqui no canal. E fiquem ligadinhas que logo vai ter mais vídeo, então, de comprinhas personalizadas pro aniversário da Vitória. Vitória faz um. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.